Hoje estamos aqui fazendo lindo casamento aqui de uma nossa top fornecedora Isabel da Costa aqui do meu lado e nós viemos cobrir esse casamento lindo aqui no Coco Bambu. Vou conversar um pouco com ela sobre como foi ter realizado esse trabalho. E aí Isabel, como foi realizar esse lindo casamento? Olá gente, eu sou Isabel Santos Decor. Então, um casamento super tranquilo, uma decoração mais intimista, um casamento pequeno para 110 convidados. Fizemos tudo com muito carinho, com muita dedicação, uma decoração bem trabalhada intimamente para que todos os convidados se sintam bem recebidos, Fernando. Foi maravilhoso o trabalho aqui, o pessoal do Coco Bambu, espetacular, super receptivos e é isso. Esse espaço que é lindo aqui no Coco Bambu para você realizar seu casamento, seu 15 anos, seu evento corporativo e a nossa top fornecedora Isabel Decor aqui, Isabel Santos Decor. Arrasando, ficou lindo e vocês vão ver essa top decoração com grandes outros profissionais que estão participando desse casamento no teaser que vai entrar logo mais a seguir, tá? E curtam o nosso canal aqui no YouTube, tá? Em breve, grandes novidades. Isabel, manda um beijo aí para o pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e estamos à disposição para fazer o seu casamento e a sua festa mais linda que você sonhou. Juntos, somos mais fortes! Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje no Coco Bambu, que fica aqui no Shopping Recife. A gente está fazendo uma cobertura para o nosso site Evento Edding Day, que vocês já conhecem. E quem está aqui do meu lado é a Daniela Nunes, do Agno Cerimonial. Eu vim aqui fazer uma pergunta para a Dani, porque como cerimonialista, ela é a pessoa ideal para dar dicas para as noivas. Então, Dani, as nossas noivinhas querem saber por onde começar para organizar o seu casamento. Boa noite, pessoal aí do site. É uma grande oportunidade estar aqui com vocês hoje. O evento está lindo e a cobertura do pessoal aqui é excelente também. Então, por onde começar, né? Primeiramente, a gente tem que definir a quantidade de convidados para que a gente possa definir o porte dele, né? Se vai ser um mini wedding, se vai ser um casamento, num porte de casamento normal, mais clássico. E aí, a partir daí, dessa quantidade, a gente vai definir um orçamento para que a gente comece a trabalhar nele. E o cerimonial, claro, né? É quem vai estar ajudando vocês, junto com a assessoria, nesse momento, para que consiga trilhar os melhores caminhos para que o grande dia, né? Saia conforme vocês planejaram, dentro do perfil e dentro do sonho de vocês. É isso aí, uma super dica aqui da especialista Dani Nunes, do Agno Ceremonial. Vou pedir para ela deixar o contato dela com vocês, porque as noivinhas que estiverem se organizando já podem fazer contato com a Dani. Qual que é o teu Instagram, Dani? Então, segue lá, é arroba danielinuniceremonial. Lá tem o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. E vocês podem também estar acompanhando lá no próprio Instagram algumas dicas. É isso aí, muito obrigada, querida. Desejo que esse evento seja lindo e maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser aqui com a decoração da Isabel Santos também, que é a nossa top parceira. Como vocês já vão poder ver aqui no teaser, está tudo um espetáculo. Boa sorte e toda a felicidade do mundo para esse casal de hoje. Obrigada, eles merecem. Um casal lindo, Bruno e Luiz. Um beijo, querida. Obrigada. Um beijo, querida. Um beijo, querida. Um beijo, querida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.